Olá, eu sou o José Carlos Veloso, sou aqui da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose e eu queria começar parabenizando a Gessus por esse belíssimo histórico com relação à luta pelos direitos humanos, o compromisso com as IST, HIV, AIDS, com a saúde sexual reprodutiva e com certeza é uma equipe muito competente. Eu já tive o prazer de trabalhar algumas vezes com essa equipe, aprendi muito, troquei muita experiência e espero ter outras oportunidades. Então, mais uma vez, parabéns a vocês, muita força aí, principalmente nesse atual momento de desmonte de políticas públicas que nós vivenciamos, ok? Parabéns e espero encontrá-los em breve. Abraços.